Bom dia, nação rubro-negra. Hoje é jogo de Flamengo e Corinthians. Vamos torcer pra gente ganhar, entende? Vai ser difícil, né? Sem acuelar. Sem os principais jogadores que eu gosto, não tá. Mas a gente vai tentar, vai ver o possível, né? O pânico do Fra aqui tá confiante no jogo de hoje. Vocês aí se inscrevam no meu canal que tá começando agora. Eu agradeço a todos vocês. Boa terça-feira, mesmo que não é Flamengo aí. Boa terça pra vocês. E agradeço por vocês serem meus amigos. Do Face, do WhatsApp. Meus amigos aí de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, que eu sou carioca. Alguém pensa que eu sou do Belém do Pará. E eu sei que eu tô falando, direcionando essa pessoa que tá pensando que eu sou Belém do Pará. Não sou. Eu tenho um parente de Belém do Pará. Eu sou do Rio de Janeiro. Não da cidade, né? Não da cidade, né? Do interior. Mas não tem nada contra o pessoal do Belém do Pará. Minha mãe é de Belém do Pará, de Santarém. E Eu gosto do pessoal de todos os lugares do Brasil. Eu gosto dos brasileiros, que são guerreiros. Levanta cedo e acorda. Eu não gosto de político. Deputado ladrão do Rio de Janeiro ganhando dinheiro aí. De forma absurda. Não vou nem falar. E vocês entram em detalhe depois. Eu gosto do povo brasileiro. Todo do time, respeito. Mas eu sou roubo-negro. Tenho tatuagem e tudo. Ó. Tatuagem do frimengo. Então Fica com Deus aí. Uma boa terça pra vocês. Tá tudo de bom.